Essa aqui é a conta global do Banco Inter. E no vídeo de hoje eu vou trazer todos os custos e informações sobre essa conta em dólar para no final responder se vale a pena ou não comprar dólar atualmente no Banco Inter. Bom, e para isso eu já estou aqui na minha conta do Banco Inter para explicar para vocês sobre essa conta internacional e se vale a pena ou não comprar dólares por essa conta. No caso aqui eu estou na minha conta do Brasil e para você mudar para a conta global ou internacional basta clicar ali em cima na opção global onde tem o símbolo do globo. Fazendo isso, agora sim a gente vai acessar a conta global do Banco Inter a conta em dólar do Banco Inter. E é por aqui que a gente vai poder comprar dólares para utilizar nas nossas viagens ou compras internacionais ou também para investir no exterior. Então essa é uma plataforma que possibilita essas duas coisas só que o foco no vídeo de hoje é saber se vale a pena ou não utilizar essa plataforma. Por isso a gente está aqui e para a gente ver se vale a pena ou não a gente tem que clicar ali na opção carregar. Clicando em carregar a gente vai poder converter os nossos reais da conta do Brasil do Banco Inter para a conta em dólar do Banco Inter. Então a gente vai fazer essa remessa de câmbio, essa conversão de real para dólar por essa opção aqui carregar. E é por aqui também que a gente pode ver se vale a pena ou não fazer essa conversão na prática. No caso aqui a gente tem duas opções de conversão. A opção de conversão para a conta global do Banco Inter e a opção de conversão para a conta de investimento nos Estados Unidos do Banco Inter. Cada uma dessas contas, cada uma dessas opções tem custos diferentes que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então a primeira opção que eu vou explicar para vocês é a Global Account, a conta internacional, que é para você fazer compras ou viagens com esse dólar que você converter aqui. Então eu vou clicar nessa opção aqui agora e chegando aqui ele vai perguntar quanto a gente quer carregar nessa conta. No caso aqui o valor mínimo para você carregar é de um dólar. Então eu vou colocar aqui um e vou dar um ok. Fazendo isso ele vai colocar aqui quanto vai custar para converter os meus reais para dólares. No caso para eu colocar um dólar na minha conta internacional eu teria que desembolsar aqui 5 reais e 2 centavos. E dentro desses 5 reais e 2 centavos já está o custo que você vai ter para fazer essa conversão. No caso aqui o dólar comercial como eles colocam aqui é de 4 reais e 93 centavos. E com os custos embutidos ele se torna 5 reais e 2 centavos. E para você poder visualizar os custos basta clicar ali em mostrar mais detalhes. E aqui a gente vai ter os custos dessa operação. No caso o spread que nada mais é do que a taxa que o Banco Inter te cobra é de 0,99%. O que sim é uma taxa extremamente baixa. O Banco Inter tem um custo extremamente baixo para você fazer esse tipo de conversão de real para dólar. Além disso a gente também tem o custo do IOF ali embaixo. O IOF nada mais é do que o imposto que o governo cobra para você fazer esse tipo de conversão. No caso é o imposto sobre operações financeiras que aqui no caso está dando 5 centavos de custo para você. Então o custo aqui para a gente em termos financeiros é de 9 centavos para converter 5 reais e 2 centavos para 1 dólar. Então a gente tem um custo aí de 9 centavos que é um custo extremamente baixo para você que está investindo. Depois de visualizar todos esses custos você poderia clicar em carregar Global Account e você teria convertido os seus reais para dólar. Mas agora eu vou explicar a outra funcionalidade que é a na conta de investimento. Então eu vou voltar aqui vou clicar em carregar novamente e depois vou acessar aqui a conta de investimento nos Estados Unidos. Por o caso da conta de investimento o valor mínimo não é de 1 dólar. No caso aqui o valor mínimo é de 20 dólares. Então vou dar um ok aqui com 20 dólares e a gente vai poder ver os custos dessa operação aqui para você converter o seu real para dólar para poder investir. No caso aqui da conta de investimento o seu spread é um pouquinho maior de 1,5%. O que mesmo assim é um spread extremamente baixo. Esse spread aqui ele é muito melhor do que várias outras corretoras ou vários outros bancos que oferecem esse tipo de operação. Então o Banco Inter tem um custo extremamente baixo o que pode ser muito vantajoso para você. Além do spread que é a taxa que o Banco Inter cobra a gente também tem IOF nessas operações. No caso o IOF aqui é de 38 centavos. Então o seu custo final, o seu dólar efetivo final também fica de 5 reais e 2 centavos o mesmo que da conta internacional. Isso porque aqui na parte de investimento a gente tem o IOF menor mas o spread é maior e compensa essa diferença. Então no final das contas fica o mesmo custo para você. Você vai ter basicamente os mesmos custos nas duas contas só vai diferenciar o percentual em cada tipo de coisa no imposto e no spread. Depois de verificar esses dados você poderia também carregar a sua conta de investimento ali embaixo clicando no botão mas eu não vou fazer isso eu estou trazendo as informações que você precisa para decidir se vale a pena ou não. E com base nisso agora eu posso te falar que na minha opinião sim vale a pena utilizar a conta internacional do Banco Inter tanto pelos custos quanto pela facilidade de acessar essa conta pelo seu próprio aplicativo aqui do Brasil. Você faz essa conversão muito facilmente dentro do seu aplicativo, dentro do seu celular sem complicação nenhuma. Então em termos de custo é bom e a facilidade e a praticidade também é boa por isso na minha opinião vale a pena sim.